Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, por aqui estamos todos bem, graças a Deus. Vamos a mais um vídeo aqui no nosso canal Minutos com a Cris, é mais uma culinária, uma culinária bem econômica, sabe por quê? Vai substituir a carne ou o frango, é um escondidinho de salsicha maravilhoso, que eu vou mostrar o passo a passo, feito com o flocão de milho, se você quiser botar queijo, presunto, você pode, é opcional. Mas vamos lá para a receita, já deixa o joinha, assiste até o final e acompanha e passa, porque você vai gostar. Esse é o canal Minutos com a Cris, com mais uma culinária top. Bora lá! Então meus amores, para vocês fazerem esse escondidinho de salsicha delicioso, você vai precisar de um quilo de salsicha, eu comprei aqui, tem 800 gramas de salsicha de frango a granel. Tá um preço bom, então dá para a gente fazer um escondidinho, não tem a carne, não tem o frango, faz um escondidinho de salsicha, vou ensinar o passo a passo. Então aqui tem 800 gramas, mas pode comprar um quilo se for mais pessoas na sua casa. Uma cebola, tá? Você vai precisar de um sachê de molho pronto, um sachê de milho, é opcional, se você não gosta de botar milho, você não bota. Mas com o milho vai ficar bem mais molho, vai dobrar de volume, né? O flocão, eu vou usar esse aqui que eu gosto muito, flocão de milho, mais ou menos meio pacote. O orégano, para você botar no molho, é opcional. Queijo ralado, você vai botar por cima. E você vai também colocar presunto e mussarela. Meus amores, o presunto e a mussarela, tá com preço bem salgado. Mas, para essa receita, eu peguei 200 gramas de cada, e vai dar para fazer direitinho. Então, é uma opção boa para substituir a carne, o frango, você fazer esse escondidinho de salsicha. Em vez de ser com a batata, você vai fazer o escondidinho com a polenta do flocão grosso. Então, tem que ser o grosso, tá bom? O flocão mesmo, aquele que a gente faz o cuscuz. Vai ser uma receita econômica, porque você vai usar esses dois ingredientes, que está o preço bem caro, mas só 200 gramas não vai ficar tão caro. Então, você pode fazer um prato diferente. Então, vamos aprender o passo a passo. Já deixa aquele joinha caprichado. Tá aqui, amores. Botei a salsicha para escaldar, lavei ela. Agora, ela vai escaldar por 5 minutos. Levantou a fervura, eu deixo ela 5 minutinhos escorre, e deixo esfriar para poder preparar o nosso maravilhoso molho do escondidinho de salsicha. Mas, enquanto ela vai ferver, eu já vou preparar a polenta. Botei a água para ferver, coloquei um fio de óleo, mais ou menos uma colher de óleo, quero dar um gosto nessa polenta. Então, vou colocar esse sachê de caldo de frango. Mais ou menos, ó, uma pitadinha de orégano. Coloquei um pouco de água, só para molhar ela, e agora eu vou acrescentar aqui. Tá aqui, meus amores. Piquei a salsicha. Agora eu vou começar a fazer o molho. É bem rápido. Liguei o fogo. Aqui. O arroz já tá finalizando. Vou colocar um pouco de azeite. É bem rápido agora, viu? Aqui já tá pronta a salsicha, já tá cozida, entendeu? Ó, mexe um pouquinho. Agora eu vou botar o milho. Bola e o milho. Não vou colocar sal agora, tá? Colocar no final. Enfogando aqui. A polenta já tá esfriando aqui. O arrozinho já tá finalizando. Agora eu venho com o molho. Esa com a salsicha. Aí eu vou botar um pouquinho de água. Aí ele vai ferver por uns 10 minutinhos. E tá pronto o nosso molho. Pra gente colocar. Mas eu vou ensinar um segredo pra vocês agora. Que vai deixar esse molho bem cremoso. Bem cremoso, bem firme. Eu vou ensinar agora o segredo pra vocês. Já vem aqui. Tá aqui fervendo. Agora eu vou ensinar o segredo, ó. Uma colher. Não muito cheia, tá? O milho. Vou desmanchar. Um pouquinho de água. E vou colocar aí. Vai ficar bem cremoso, bem firme. Esse é o segredo pro seu molho não ficar aguado. Você pode fazer esse segredo pro seu molho na macarronada. A sua pizza, ó. Ó. Vamos mexer que agora ele vai ficar bem firme. Tá aqui, amores. Eu vou montar agora o nosso escondidinho de salsicha. Vou colocar uma camada do molho nessa travessa. Ficou muito gostoso. O cheiro tá incrível. Vai dar pra bastante pessoas comerem. Umas cinco pessoas, meus amores. Olha. Agora eu venho com o presunto. A mussarela. Agora eu venho com a polenta. E vai dar bastante, porque vai sobrar muita polenta aqui. Você pode deixar ela esfriar numa tigela e comer ela cortadinha depois. Ou deixar ela esfriar bem. Ela vai ficar bem firme. Você corta em quadradinhos e frita como se fosse batata. Elas enquadradas, entendeu? Essa mesma polenta aqui que eu fiz. Então, agora eu vou espalhar bem. Vou colocar. Orégano. Queijo ralado. E vou levar ao forno por apenas dez minutos. Só pra derreter o queijo. Tá aqui, meus amores. O escondidinho pronto. Vou cortar pra vocês verem. Que delícia. Olha que prato maravilhoso. Façam. É tudo de bom. Olha aqui. Uma receita deliciosa pra você aproveitar. Olha, a polenta ficou bem molinha. O presunto. Junto com a salsicha. E o queijo se derreteu todinho. O cheiro tá maravilhoso. Agora eu vou botar um pouco do arroz. Pra vocês verem que prato incrível. O arrozinho branco. Vê se não dá pra todo mundo comer bem. Dá pra servir umas cinco ou seis pessoas esse prato aqui, ó. Olha. Uma delícia. Vou experimentar. Gente. Eu adorei o presunto. Muito bom. Façam aí na casinha de vocês. E depois deixa nos comentários se vocês gostaram. O queijo derreteu todinho. Junto com a salsicha. Então, amores. Ó. Nota 10 pro meu escondidinho de salsicha com presunto e queijo. Não precisa colocar a batata. Você faz com um flocão de milho que fica muito bom. Hum. Ó. Então, amores. Espero que tenham gostado dessa receita. Eu fiz com todo o meu carinho. Deus abençoe a todos vocês. Livre vocês de todo mal. Tô muito feliz. Mais uma culinária econômica, baratinha, pra substituir o prato do dia. A carne e o frango você faz nesse escondidinho com salsicha. Então, até o próximo vídeo. Deus abençoe vocês. Amo muito vocês. Deixa o joinha, o comentário que eu respondo todo mundo. Até o próximo vídeo. Tchau, meus amores. Tchau. Fui.